No vídeo de hoje eu vou fazer 100 reais, tentar fazer com o Bot Deriv RK, ele é totalmente gratuito e o vídeo de hoje vai ser diferente. Vamos construir junto a operação. Será que eu vou conseguir bater a meta agora ou não? É o que a gente vai tentar com o robô gratuito de hoje com o robô RK. Você que está chegando agora, meu nome é Tarek Pleds e esse é o maior canal do planeta em conteúdo para robôs. Todo dia, de domingo a domingo, vai ter conteúdo gratuito para te ajudar. Quando eu comecei, eu perdi muito dinheiro e ninguém me ajudou. Eu prometi para mim que me tornando uma referência, eu irei ajudar e é o objetivo desse canal. Então eu vou pegar na sua mão e te mostrar o que realmente funciona. Então se inscreva aqui nesse canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo e bate a meta no like para fortalecer aqui o nosso estúdio, nossa estratégia, baita do microfone, qualidade boa para vocês verem os vídeos aqui no canal e corre lá para o meu Instagram que é o Sistema.Pleds. Lá você vai acompanhar meu dia a dia, minhas operações, dicas exclusivas que eu passo por lá. Às vezes eu dou uma sacada numa operação minha e eu posto lá para vocês. Então corre lá para o meu Instagram. E se você não é meu aluno, no meu treinamento oficial, a operação da nossa manhã aqui com os alunos, 51 dólares, mais de 350 reais, utilizando o robô Maxi. Gostou dessa operação? Dessa operação maravilhosa com o incrível robô técnico, analítico e com o algoritmo Pleds? Então vem para o time, também está aqui na descrição. Sem delongas, vamos voltar para a plataforma. Estamos com 1.201 de banca. Batendo 2.000, a gente vai sortear 20 bancas de 100 dólares. Para isso acontecer, cada vídeo tem que bater 100 likes. Está vendo o vídeo? Já meta no like aí para a gente fazer o sorteio. O sorteio vai acontecer aqui nos comentários do YouTube e também lá no meu Instagram. Então você vai ter duas chances de ganhar. Então já deixa um comentário e não esquece de fortalecer aquele like maroto, beleza? Então eu vou esconder a aba. É um robô RK, um robô de tendência de alta. Só que quando o mercado está tão ruim, a gente consegue usar ele e tem resultados positivos também. Então eu vou entrar com o dólar com esse robô. O meu stop gain, eu vou colocar 9.99, o stop loss 9.99, ou seja, como é um robô gratuito e a gente está aprendendo, vamos aprender a operar e fazer as entradas manual. E isso vai ajudar muito o psicológico e emocional de vocês. É o que eu falo. Tem gente que quer ser meu aluno, mas não tem condição ainda de entrar no treinamento VIP. Eu dou essa dica. Bota 9.9 tudo. Bateu a meta para manualmente, bateu o stop para manualmente, mas não força a operação, ok? Então para usar esse robô, a gente não vai usar o gráfico de cima. Então eu não vou usar esse gráfico de linhas, esse gráfico de colunas. Então eu vou subir minha webcam, porque esse gráfico aqui de baixo vai ser muito importante para eu fazer a minha escolha de entrada, para eu fazer minha operação. Então, é um robô R-Cal, ou seja, se é um robô R-Cal, é um robô de tendência de alta. Cal é subida, ok? Então eu vou aguardar o gráfico fazer uma inversão rápida. Em tese, se o gráfico desce, 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 ele vai ter que subir uma hora. Então qual o objetivo aqui? A gente espera o gráfico descer significativamente. Então, por exemplo, ele desceu uma, duas, subiu. Eu vou esperar ele descer, ou uma subida full, bem completa, mas se ele estiver descendo, desceu uma, desceu duas, desceu três, entrei com o robô R-Cal, ok? Iniciando, então eu vou operar sempre contra a tendência. Ou o gráfico sobe ou desce. Quanto mais ele descer, mais chance ele vai ter de subir. Então a gente vai operar nessa estratégia de análise. Banca para operar aqui é uma banca de 100 dólares. Mas, Tarek, eu quero operar, mas eu tenho 2 mil dólares, 3 mil dólares. Quanto maior a banca que você colocar, melhor vai favorecer você na sua operação. Então você pode ficar tranquilo, mas o mínimo que eu recomendo são 100 dólares, tá bom? Então vamos lá. Ó, o gráfico tá feioso? Melhor ainda pra gente. Se descer três, a gente vai entrar. Mas quem fica comigo aqui, no final do vídeo eu vou dar uma dica que vai potencializar demais esse resultado aqui, tá bom? Então, ó, desceu duas, desceu três, vou entrar de novo. Então os robôs gratuitos, eles têm uma função principal, vou até dar uma recuada na tela pra gente poder ver. Vou diminuir um pouco aqui meu webcam pra gente ver. Eles têm uma função crucial aqui da gente, ó, desceu uma, subiu. Tarek, mas é um robô de alta. Sim, é um robô de alta. Se o gráfico tivesse todo pra cima assim, seria perfeito entrar com ele. Nem precisaria analisar. Mas como a gente quer operar com esse robô e estamos numa tendência de alta, a gente usa a teoria do paradoxo. O que é isso? A teoria do paradoxo. É, se desce e sobe, quanto mais descer, mais chance tem de subir. Entendeu? A lógica. Bota nos comentários assim, entendi. Se você entendeu essa lógica do vídeo de hoje, tá? Então vamos lá. Vamos aguardando. Já estamos aqui com o nosso lucro 1,71. Dá uma olhada aqui. 1,71. Então vamos... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a tela pra gente ver. Aqui os resultados. E vamos lá. Tá subindo. Parece que agora tá subindo, né? Então vamos ter um pouco de paciência. Ó, tá subindo. Ih, subiu bastante. Desceu uma eu vou. Tá? Já entrei. Então quando tá subindo muito, desceu uma vai. Aí é o inverso. Tá bom? Vamos lá de operação. Lembrando que estamos entrando aqui com um dólar. Você vai ter que ter uma banca que faça de 5 a 6 dobras. Para você operar com tranquilidade aqui. Seguindo as estratégias na corretora. Tá bom? Ih, agora o gráfico tá subindo. Sucesso. Desceu eu entrei. Tá bom? Então a gente vai fazer essa brincadeirinha aqui. Até eu vou diminuir minha webcam. Pra gente poder aumentar a tela. Vamos lá. Aqui é tudo ao vivo. Tá? Então aqui não tem frescura não. Aqui as operações elas são ao vivo. Aí ó. Vamos lá que eu tô com vocês, tá? Ih, subida. Perfeito. Desceu eu vou. Desceu eu vou operar. Com Tarek. Eu tenho 30 dólares. Não tenho mais do que isso. Então você pode operar com 30 dólares. Não tem problema nenhum. Mas o que a gente recomenda é quanto maior a banca, melhor pra você poder operar. Tá bom? Então vamos lá. 4 dólares e 28. Agora tá descendo. Se descer. Agora o gráfico ficou feio. Vocês conseguem ver que o gráfico ficou feio? Se o gráfico ficou feio, o que eu vou fazer? Ó, ih, voltou a ficar bonito, ó. Subindo. Muito bom. Desceu eu vou. Se descer eu vou. Ó, tá só subindo. Tá só subindo ainda. Lateralizando. Subiu. Subiu. Ó, desceu uma. Entrei. Tá bom. O ideal é dar uma descida boa mesmo. Mas não tem problema não. Quem tem o banco acima de mil dólares pode fazer isso. Vamos lá. Aguardando. Mais uma operação bem sucedida. Operando com robô totalmente gratuito. 100 reais por dia. Com 3 mil mês. Isso vai te ajudar. Com certeza. Vamos lá. Ih, a lateralizou. Ficou feioso. Desceu 3. Eu vou entrar. Aí é assim que eu vou fazendo. Paciência. Vamos lá. Paciência. Opa, desceu uma. Desceu 2. E desceu 3. Entrei. Sem dó. Sem dó. Tá bom? Sem dó. Já fiz aqui a minha operação. Com tranquilidade pra vocês. E mais uma winzinha marota. Ó. Desceu 2. Desceu 3. Entrei. Eu vou até aumentar. Ele tá acertando tanto. Eu vou aumentar a entrada um pouco. Ó. Sensacional. Deixa eu aumentar aqui a entrada pra 2 dólares. Ele tá acertando muito. Eu vou aproveitar essa onda. Mas fica esperando. Vamos aguardar uma banca aí. Pra aguentar de 5 a 6 lojas. Tá? Tem que ter. Não tem jeito. Subindo muito. Desceu eu vou. Se desceu eu vou. Ó. Desceu. Eu já entrei. Super robô RK. É um robô totalmente gratuito. Para você operar na corretora da deriva. Fez o cadastro no link da descrição. Você já vai me ajudar demais. E ajuda a financiar toda a estrutura que você tá vendo agora. Para você poder operar com os melhores robôs na corretora da deriva. Com. Uma corretora que existe há mais de 20 anos. E é uma corretora que paga. Tá? Aqui a gente teve uma perda. Tá descendo bastante. O legal é que você consegue ver as perdas. Olha. Você vai. Ó. E você viu aqui ó. Ó. O ganho aqui ó. Subiu. Entendeu? É muito interessante. Quando você opera com consciência. E você consegue entender. Eu vou deixar só aqui para a gente poder ver. É o nosso lucro ali em cima. Beleza? E vamos lá. Ó. Então estamos numa descida. Desceu 3. Entrei de novo. Então quando você opera com análise técnica. Quando você opera com um conhecimento. Você consegue ver onde você ganha e você perde. Você viu? O gráfico tava descendo todas aqui ó. As loss. Quando o gráfico subiu. A win veio. Ó. Vamos lá. Vamos aguardar aqui para você ver. É assustador. Ó. Dá uma olhada aqui. Que ele ó. Subiu. Ó. Subiu aqui. Vitória lá. Estão conseguindo compreender. Desceu uma. Desceu 2. Não. Não vou entrar. Eu vou. O problema é que as pessoas. Elas tendem a forçar a operação. Você não pode forçar a operação. De maneira nenhuma. Tá? Ó. Desceu 2. Não. Não desceu. Sem estresse. Já bateu a meta no like. Já se inscreveu. Já deu uma olhadinha aqui. Lá na descrição. Tem uma playlist. O que é playlist? Os últimos vídeos de operações com robôs. Operações com estratégias manuais. E robôs oficiais gratuitos. Está na descrição para vocês. A gente arrumou. Ficou sensacional. O modo que a gente vai fazer as operações. O modo que a gente vai organizar toda essa estrutura. Para mostrar para vocês o que funciona. O gráfico parece que está subindo. Vamos aguardar se ele vai subir. Para a gente poder fazer as operações. Duas. Ó. Tendência de alta. Vai subir. Vai subir. Ó. Aí. Falei. Desceu 1. Eu vou. Se desceu 1. Eu vou. Preparando. Preparando. Está subindo muito. Muita gente já ia dar o play aqui. Calma. Vamos seguir a regra. Vamos seguir a estratégia. Não adianta eu forçar a operação. Desceu. Entrei. É isso que vocês precisam. Ter disciplina. Inclusive eu vou fazer aulas. Vocês querem que eu faça aulas sobre disciplina? Vocês querem que eu passe treinamentos para vocês em vídeos? Como que vocês podem treinar com os robôs gratuitos? Bota nos comentários aí. Que a gente vai trabalhar para isso. Tá? Já estamos com 12 dólares aqui. E vamos lá. O gráfico lateralizou. Ele não está subindo nem descendo. Opa. Desceu 3 ali. Eu fui. Uma. Duas. Três. Desceu. Eu fui. Tá bom? E não tem erro. Você vai seguir a estratégia. Tarek. Mas eu consigo fazer isso até fazer mil dólares por dia? É possível. Não vou falar que é impossível. Mas eu não acho viável. Porque se você já está chegando no valor de você lucrar tanto. Saca. E é a primeira dica que eu dou para vocês. Estão operando. A primeira coisa que vocês fazem. Vocês vão sacar o lucro de vocês até ter sacado tudo que vocês colocaram na banca. Por exemplo. Colocou 100 dólares de banca. A cada 10 dólares saca. A cada 10 dólares saca. Sacou 10 dólares? Sacou os 100 dólares que você tinha colocado? Se você perder essa banca. Você vai ter um peso muito menor. Porque você já vai ter recuperado. Você não perdeu nem ganhou. Você deixou de ganhar na verdade. Então o que eu faço é isso. Se eu perder essa banca. O que que acontece? Não tem problema. Porque é o meu lucro. Eu já sei que eu já fiz esse dinheiro. Então. Eu estou mostrando. Estou operando. Estou colocando o meu dinheiro à mostra para vocês. Para vocês verem de fato o que que a gente está fazendo. Então por isso que a gente precisa do apoio de vocês. É um conteúdo gratuito. Essa plataforma eu pago 20 mil por mês para manter ela ativa. 20 mil por mês. E todo mês varia. Por que? Vai que vai entrando gente na plataforma. Eu tenho que aumentar o software. Eu tenho que aumentar a rede. E cada rede é muito cara. Para ser exato. Para ser exato. Foram 35 mil reais que eu paguei para manter a plataforma. Esse mês. 35 mil. E o que financia é o like de vocês. É o comentário de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Uma. Desceu uma. Desceu duas. Hum. Subiu. Não. Não vou entrar. Eu vou seguir a minha estratégia. É isso que vocês têm que entender. Estratégia. Tarek. Eu quero forçar com o meu robô Deriv. Você vai quebrar. Tá? Lembrando que o Operic sempre com responsabilidade. O dinheiro da pinga. Não vão pegar dinheiro emprestado. Dinheiro do aluguel. Dinheiro de remédio para colocar na corretora. Nem que seja. Ah Tarek. Mas o que é isso aí? Quando você opera no mercado financeiro. Você opera em Bolsa de Valores. Forex. E também no mercado de índice sintético. São os nossos. Você tem que ter ciência. De que você vai operar. E que você vai ter que ter. É uma responsabilidade financeira. Esse dinheiro. Qualquer dinheiro que você colocar ali. Você vai poder perder. Então o que você vai precisar fazer inicialmente? Nada mais. Nada menos. Do que você. Colocar o dinheiro que você possa perder. Nada mais. Nada menos. É muito simples o procedimento. E como que a gente opera aqui. Então agora eu estou fazendo 14 dólares. Que na cotação de hoje. Equivalem a 73 reais. É uma quantia pequena. É uma quantia pequena para um robô gratuito. Se você quer fazer operações maiores. Venha para os robôs oficiais. Mas eu indico você que nunca operou. Começa aqui com os robôs. Ah Tarko. Mas por aqui você. Não vai ganhar nada. Não. Mas você vai aprender. Do jeito correto. Tá. Tendência de alta descida. Eu já entrei automaticamente aqui. Beleza. Então vamos aguardando. As operações. Sem estresse nenhum. Com bastante tranquilidade. Se bateu a meta. A gente vai parar. Porque a vontade nossa. É sempre continuar operando. Porque dinheiro é bom. Então é do ser humano. É do ser humano sempre querer mais. É a nossa evolução. É a nossa biologia. E eu estudei muito isso na minha engenharia. No meu mestrado. O pensamento do ser humano. E a gente sempre quer mais. É por isso que a gente está aqui. Por que que não tem leão andando aqui na cidade? Por que que não tem jacaré andando aqui? Porque nós fomos superiores. Então nós sempre queremos mais. Queremos mais terra. Queremos mais casas. Isso é a cobiça do ser humano. E a gente tem que controlar isso. Quando a gente opera. Porque a gente está lutando de fato. Contra a nossa natureza. Então o que nós mais temos de depoimento. São de pessoas que estavam fazendo dinheiro. E começaram a querer fazer mais. 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 E quebraram a banca. Então eu defendo há sete anos. Quando eu comecei na corretora. Que pouco é muito. Eu prefiro fazer um pouco todo dia. Do que fazer muito. Em três, quatro dias. Eu quebrar a minha banca. Tá bom? Então muita atenção em relação a isso. Eu preciso que vocês tenham sempre disciplina. A estrutura para vocês operarem. Para a gente poder de fato. Realmente fazer o correto. Operando aqui na corretora da Deriv. Que existe há mais de vinte anos. Isso é assustador. Uma corretora que existe há vinte anos. Que já está em mais de vinte países. Onde pessoas. Dos quatro continentes operam. É algo assustador. Meu amigo. Ó. Vamos aguardar agora. Duas entradas para baixo. Para poder fazer a entrada. Sem estresse. Eu não vou afobar. Sem estresse. Isso aqui para mim é uma terapia. Quando eu estou estressado. Eu vou operar. Porque eu sei que eu vou ter que ter paciência. Senão eu vou tomar. Entendeu? É muito básico isso. Vamos lá. Operação descontraída de hoje. Três descidas para baixo. Eu encontrei um gráfico. E ela me deu três entradas para baixo. Uma, duas, três. O que aconteceu? Eu vou fazer a minha entrada. Com o meu robô RK. Lembrando que temos diversos robôs gratuitos. Na descrição de cada vídeo. Quero agradecer a todos os inscritos. Nós estamos ganhando mais de cem inscritos por dia. Por mês. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Para um mercado fechado. Para você ter ideia. Os últimos dados recentes. 60 milhões de brasileiros estão endividados hoje. Oito a cada dez famílias estão seriamente endividadas. Então, estudar a economia. Estudar a educação financeira. É algo que no Brasil as pessoas não fazem. Então, se você está vendo o vídeo aqui. E crescendo cem pessoas por mês. Mostra que cada vez mais as pessoas estão buscando. Se educar financeiramente. Ok? Faz parte da nossa cultura. Comprar, gastar. A gente tem que mudar isso. E isso a gente fala muito emocional, psicológico lá no nosso treinamento. Batemos aqui 21 dólares e 31. Na cotação de hoje. 21,31. 112 reais. Então, 112 reais por dia são mais de 3.400 reais por mês. Já ajuda bastante. Se você quiser operar com esse robô. Ele está na descrição. Ele é gratuito. Caso você queira investir um pouco mais em você. Conheça o nosso treinamento. A nossa plataforma de robôs oficiais. A plataforma Platts. A Gold. A VIP. Onde você vai operar com os robôs que são utilizados no mundo inteiro. Por especialistas. Cada robô desse eu lancei em um país. Onde eu busquei equipe. Busquei pessoas. Fiz network para eu aprender. Para eu desenvolver novas estratégias. E todo esse treinamento. Ele está por um valor simbólico. Porque eu gastei mais de 100 mil reais na minha estrutura. Eu poderia facilmente colocar um valor de 4, 5 mil. Mas não é a sua realidade mesmo. Então ele está por um valor simbólico. Vou mostrar até para vocês aqui. Não costumo fazer isso. Na descrição e também no comentário fixado. Tem a opção aqui. Qify. Tarix. Será que o seu treinamento é bom? Será que o seu treinamento realmente está dando vazão? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Segurem aí. Olha só. 12 de 25 reais. E você está no meu treinamento. Lembrando que quando esse time acabar. Ele vai dobrar. Então corre para lá. Boleto. Pique o cartão de crédito. Cara, não tem enrolação. Vocês sabem que comigo não tem enrolação. Quer continuar perdendo dinheiro com robôs porcaria que vocês encontram por aí? Ou você quer operar com os robôs de um cara que ganhava 1.200 reais há 7 anos atrás. E hoje já foi para mais de 14 países. Então é contra fatos. Não há argumento. Eu quero você no meu time. Porque eu prometi para mim que quando fosse uma referência. Já parei em diversos países. Eu iria ajudar. E é o que eu estou fazendo agora. Eu te espero no próximo vídeo aí amanhã. Obrigado.